O Brasil é um prazer enorme estar conversando com vocês nessa interatividade que nos dias de hoje no Brasil, no mundo moderno, mas no Brasil em especial é fundamental. O Brasil vive um momento inédito, nunca tivemos momentos tão complexos, seja na política, seja na economia, seja na segurança, seja na saúde, na educação, estamos enfrentando problemas imensos. E o pior, ninguém está vendo com clareza uma luz no final do turno. É preciso que apareçam novas lideranças, novas ideias, novas pessoas que estejam dispostos a entrar na política, política com P maiúsculo, para mudar esse país e trazer de volta o país para o lugar que ele merece na sua história, na história do mundo. A sua participação é mais do que nunca fundamental. Nós temos a consciência que sem a participação intensa do povo brasileiro, dos jovens principalmente, com novas ideias, com muita força, com aquele idealismo de querer mudar o país, isso não acontecerá. Tem uma conciliação que a gente tem a consciência de que nós precisamos estar juntos e que com isso nós vamos construir um Brasil muito melhor do que tivemos até agora. Infelizmente, a gente nunca acha que o impeachment é uma grande solução, mas a interrupção, seja qual for o avião, do impeachment, por exemplo, é fundamental. Ela perdeu a confiança do povo brasileiro. As pessoas não acreditam mais dela. Ela perdeu as condições políticas. Ela perdeu a governabilidade. E agora, pior do que tudo, esse espetáculo de fisiologismo que ela está deprimentemente oferecendo ao país, desmoraliza mais ainda o seu governo e tira mais ainda a credibilidade dela. O impeachment é constitucional. É evidente que é uma situação excepcional. Mas nós estamos vivendo essa situação excepcional prevista na Constituição por culpa dos próprios erros feitos pelo governo. Legenda Adriana Zanotto